Eu comprei uma TV de tela plana. Você quer ver? Tem aquela coisa que faz o preto ficar super, super, super preto. E o Dolby 6. Alguma coisa vai balançar o telhado. Mas eu vou deixar bem baixinho. É claro. Eu não sei porque está demorando tanto. Anda, anda, vai. Eu não sei porque está demorando tanto. 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 Eu não sei porque está demorando tanto.